Obriga, levantamento não, olha aí, GOOOOOOOL! Do Brasil, foi contra! Osborne, Osborne, Lisby Osborne! Olha só, lá vai a fera, lá vai a fera, Domi Momarta bateu pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai no Brasil! Masta! A melhor do mundo, a melhor do mundo, tocando de perna esquerda no canto de Scurry! E olha, e olha, vai na formiga, que bola, vamos liquidar, vamos liquidar, GOOOOOOOL! Vai no Brasil! De gênio! Não há palavras pra descrever o gol de Marta! Não há palavras! Tá lá dentro! Brasil, finalista do campeonato mundial da China invicto! Marta! Um fenômeno mundial! Um fenômeno mundial! um fenômeno mundial, vai duro! E oke ... Cast! O que é isso?